Oi, meu nome é Bruno e eu tô aqui pra contar um pouco da minha experiência com o Lenovo Explorer. Primeiramente, a realidade virtual, pra quem não conhece, é a enganação dos sentidos através dos gimmicks, das tecnologias. Por exemplo, você engana a sua visão colocando um óculos de realidade virtual. Você engana a sua audição colocando um fone de ouvido. E essas enganações combinadas, elas causam uma imersão da pessoa dentro do jogo, ou da experiência de realidade virtual que ela tá tendo. No caso do Lenovo Explorer, pode ser uma experiência de quarto inteiro, que você interage com os objetos, que você vê o mundo ao seu redor como se você estivesse dentro do jogo. Isso já tinha sido tentado por outras companhias, com outras tecnologias, implementando outras formas de causar essa imersão. O que diferencia uma tecnologia da outra, uma implementação da outra, pra causar imersão no jogador, é as tecnologias por trás do equipamento. E como elas são trabalhadas. Por exemplo, o HTC Vive, ele é um outro óculos de realidade virtual, que ele usa duas câmeras pra te posicionar no espaço de uma sala. E aí ele consegue olhar você e os seus controles, e pra onde você tá indo. Então você precisa ter duas câmeras fisicamente na sua sala, montando e delimitando o espaço que você pode jogar. O Oculus Rift, vocês também já devem ter ouvido falar, que ele fez muito barulho em 2016, ele é uma das soluções que usa câmeras pra se posicionar no espaço, e ver os seus movimentos e onde você tá nesse espaço. Essas duas soluções, elas eram até hoje as mais completas e plausíveis pra se ter dentro de casa, porque você tinha uma experiência completa de imersão, porque você realmente conseguia andar no seu espaço, pra interagir com o mundo virtual, você tinha os controles pra poder encostar nas coisas, mas eles usavam essa câmera. Você tinha que fisicamente ter uma câmera posicionada em um espaço delimitado, Apesar dela ser uma solução boa em alguns pontos, ela não é tão prática quanto o Windows Mixed Reality, que é toda uma plataforma de desenvolvimento da Microsoft. Aliás, só roda em Windows 10. Ok. Não ok, mas tudo bem. Tive que instalar o Windows 10 aqui no meu computador, eu particionei 500 GB pra ele. O diferencial do Lenovo Explorer e todas as tecnologias do Windows Mixed Reality é que o óculos, ele tem duas câmeras. Estão vendo esses olhinhos nele? Na verdade, eles são câmeras que olham pro mundo ao seu redor. Ele faz um mapeamento, um escaneamento da sua sala, ou de onde você configurou o espaço. Assim, você tem que configurar um espaço. Toda vez que você tá num espaço novo, você tem que ir com ele e demarcar o seu espaço, andando com ele, assim, que nem eu tô fazendo. E ele entende que esse espaço delimitado é o espaço de jogo. O que ele faz? Ele pega essa câmera estereoscópica aqui e ele faz um alto relevo do mundo ao seu redor pra identificar os objetos grandes e saber qual é o espaço que você tá falando, qual é o espaço delimitado. O aplicativo que gerencia os óculos do Windows Mixed Reality ele tem um armazenamento dessas salas. E uma vez que você coloque o óculos e olha em volta e ele identifica a sala, você tá pronto pra jogar. Diferente do Adsevive, que você também tem que fazer a demarcação do espaço, mas com a diferença que tem que ter as câmeras. O Adsevive, o Oculus Rift. Inclusive, o Oculus Rift, já ouvi muita gente falando que a forma melhor de rastreamento dele é com três câmeras, nem com duas, e acho que quando você compra ele, ele vem com uma. É uma solução muito mais completa, e eu acho que talvez, como não vem com essas câmeras, é mais barato. Além dessa feature dos olhinhos, ele tem um diferencial também das outras marcas, que é você poder levantar ele. E você levanta ele, é muito bom pra quem quer desenvolver, ou pra quem só quer estar de volta na realidade rápido. Eu lembro que quando eu usei o Adsevive, era meio um trambolho, assim, que você tinha toda uma preparação pra tirar ele. Assim, achei mais cômodo, mais prático. Além do Oculus, vem na caixa esses dois controles. Quer dizer, no bundle que eu comprei, né? Porque se você for comprar na Fast, por exemplo, original brasileiro aqui, ele vem só o Oculus. Esse meu modelo aqui eu importei na Amazon, e ele vem com esses controles, que eles têm essas luzinhas justamente pra ser rastreado pela câmera do Windows Mixed Reality. Ele tem um touch, igual ao do HDC Vive, e um analógico, semelhante ao do Oculus Rift. Então, essa plataforma, ela veio pra ser compatível com todas as anteriores. Apesar de ter algumas diferenças na implementação, e alguns jogos não funcionarem completamente compatíveis, é perfeitamente utilizável, assim. A maioria das experiências que eu tive foram boas. É uma ou outra coisa que tem uma usabilidade tosca, que não foi feito pra isso. Mas tudo dá pra usar, sabe? Ele tem um grip lateral, como no HDC Vive, e um trigger, que acho que tem tanto no HDC Vive, quanto no Oculus Rift. As pessoas falam que não é muito ergonômico, mas... eu não tive nenhum problema. Esses controles, eles usam pilha. Ele já vem na caixa com quatro pilhas AA, que são duas pra cada controle. Eu tenho usado pilhas recarregáveis, deixo uma na caixinha que veio, deixo umas no controle, e nunca tenho problema com pilha. Excelente. Eles são pareados por Bluetooth, eu uso no meu notebook. Ele tem uma GTX 960, com um i7-6700. Como eu disse, eu particionei 500 GB de HD, pra instalar os jogos, sistema operacional e tudo mais. Até agora tem sido suficiente. O que eu acho é que a placa de vídeo, normalmente as experiências que eu vejo, elas seriam muito melhores que uma 970, pelo menos. Porque na 960 eu ainda sinto lag em alguns jogos mais pesados. Então, se você vai montar um setup, é bom pensar de 970 pra cima. A 1050 deve funcionar bem. das ATI, isso falando da NVIDIA, né? ATI eu não conheço muito bem pra opinar. Uma outra coisa que eu queria falar do óculos que eu acho legal é, ele tem esse ajuste aqui na cabeça. Então você vem pra frente e pra trás aqui. Ele tem um bagulhinho pra você colocar o fone de ouvido. Quer dizer, isso aqui é fone com microfone, né? Então mesmo que você conecte no seu celular, por exemplo, ele serve aqui. E ele é bem confortável, ele tem... Ele tem um tipo de um... Como é que chama isso aqui? Espuminha. É, é uma espuminha, mas não é uma espuminha vagabunda. É uma espuminha legal, assim. Uma espuma com tecido. A espuma aqui, no olho, ela é bem confortável também. Talvez ela fique um pouco na frente do nariz, esse negócio aqui, porque ele é molinho, pra você adaptar o nariz de todo mundo. Mas ela... É só você empurrar um pouco pra cima e ela fica de boa. E... Eu acho muito legal também que ele tem um sensor infravermelho aqui dentro, que ele identifica, como eu disse, se você tá com óculos pra cima ou pra baixo da sua cara, ele identifica se você tá usando óculos. Se você, por exemplo, deixa ele fora da sua cara por muito tempo, ele desliga sozinho, ele entra no modo sleep. Acho isso bem legal. E ele é um dos óculos mais leves no mercado. Se você for ver todos os concorrentes, eles são todos mais pesados. Sobre conexão. Ele tem... Um HDMI e um USB. Só isso. Se você for ver os concorrentes, também tem todo um setup mais difícil. Isso aqui, ó... Isso é uma praticidade. Sobre a embalagem. Tipo, a caixa é ótima. Eu tenho usado pra... Guardar e carregar ele por aí. Ele vem com um pacotinho de instruções, tem várias garantias e outras coisas aqui dentro. Vem com um paninho pra você limpar a lente. Muito bom. Excelente. Principalmente quando você tá suando. Esse é um negócio que você vai suar muito. Bom pra limpar a lente. Não limpe a cara pra poder limpar a lente. Essa aqui é a caixa que ele vem. Essa é a caixa com o controle. Ele é um bundle com o controle. É muito boa. Tem uma alcinha muito prática. E essa caixa, ela veio dentro de uma outra caixa. Comprei na Amazon americana. Acho que tava 275 dólares o óculos. Então é tipo, muito barato. Comparado com o HTC Vive, por exemplo, que deve tá 700 dólares, 800 dólares. É um preço muito mais modesto. Eu comprei esse óculos na Amazon americana. Na Amazon americana tem vários óculos do Windows Mixed Reality. Vários produtos. Quem conhece a Amazon sabe que eles são uma loja infinita de tecnologia e livro e tudo. O lance é que esse óculos eles enviavam pro Brasil. Eu fui ver pra comprar no Brasil e acho que só tava vendendo na Fast. A Fast Shop, pra quem não conhece. É um kit só com óculos. Não vinha com controle. E aí eu pensei, poxa, mas ele tem um monte de tecnologia pra rastreamento e capacidade pra ter o controle. E todas as experiências, as melhores experiências de realidade virtual dependem do controle, da sua interação física com o ambiente. E eles vão vender um negócio sem controle? Não vale a pena. Por isso que eu mandei importar. Porque o preço final da importação, vindo da Amazon, ele saia a mesma coisa que eu pagaria só no óculos na Fast Shop aqui. Tem alguns vendedores do Mercado Livre que vendem com o controle, mas eu não sei, não tenho qualificação pra indicar essas pessoas. Mas o preço tava muito semelhante ao que eu paguei. No final das contas, deu R$2.300, com importação, com tudo. Tudo, tudo, tudo. Menos as pilhas, que eu já tinha. Quero falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com esse óculos. Às vezes ele não pega o ambiente direito, onde você setou. Às vezes você acabou de fazer o rastreio do seu ambiente, a configuração do seu espaço de jogo. De vez em quando ele fica perdido, de vez em quando é tipo no dia seguinte. Talvez porque você mudou uma mochila de lugar, por exemplo. Ele fica um pouco perdido, demora um pouco pra ele se achar. Mas uma vez que ele se acha, ele atualiza o ambiente. Então, quanto mais você joga naquele ambiente, melhor ele fica em reconhecer aquele mesmo ambiente. Como o rastreio é feito só na frente do óculos, às vezes quando você tá com controle atrás da cabeça, ou muito embaixo, assim, ele perde o rastreio. Você não vê o movimento da sua mão. Acho que até aqui um pouco em cima, porque a lente da câmera é um pouco pra baixo. Então, por que isso? Faz sentido, né? Porque quando você tá mexendo nas coisas, você tá mexendo aqui embaixo. Então, tipo, você olha pra frente, mas você tá, tipo, fazendo as coisas aqui. Só que, como ele é um pouco pra baixo, às vezes ele perde um pouquinho do rastreio aqui em cima. Então, você ainda tá vendo a sua mão, mas ele perde um pouco. É tudo uma questão de se acostumar. Se você não for fazer umas coisas muito específicas, que não precisa, não fica olhando a sua mão, talvez essa não seja a melhor solução. Mas de uma forma geral, pras experiências gerais de jogo, assim, você vai tá sempre com a mão na frente do seu corpo. O que acontece? Se você fica muito tempo fora, às vezes ele acha que viu um brilho na parede, o reflexo do quadro, e é o controle. E aí, tipo, você vê um controle voando, assim. É louco, é estranho, te deixa em pânico, mas aí é só você olhar pra sua mão de volta que ele volta. Então, você olha, e aí ele volta. Deixa eu dar uns dois segundos, assim, dois, três segundos e ele volta pra sua mão. Depende de quanto tempo ficou fora. Se você for fazer uma coisa rápida, tem muito jogo que você puxa a flecha, e as pessoas têm medo que talvez esse ponto aqui, ele não pegue direito, mas nas experiências que eu tive puxando flecha, funciona de boa. O que que não funciona direito? Jogar a coisa. E quando você vai jogar uma coisa, você depende do movimento que vem de trás da sua cabeça, ou ele depende de um movimento rápido. E a câmera, ela não tem frame rate tão alto pra conseguir pegar esse movimento fluido. Então, pro óculos, basicamente sua mão faz, tipo, no sentido de jogar a coisa. E isso acaba resultando numa experiência ruim de jogar. O que que funciona bem? Você joga de assim. Porque o controle, ele tem acelerômetro. Então, por mais que você, vamos supor uma situação, eu deixo a mão aqui, eu tiro a minha mão por baixo. O óculos vai saber que o último rastreio do controle foi aqui. Se eu pegar e olhar pra esse controle fictício aqui, eu vou perceber que os movimentos que eu faço nele, ainda acontecem aqui. Então, ele tem um acelerômetro. Você consegue ver. Por isso que quando você vai jogar uma coisa, se você joga de assim, ele pega muito melhor. Porque isso não depende de ver o controle. É só uma informação que o controle passa. Então, é isso. Se você quiser jogar coisas, não faça isso. Faça uns movimentos assim. Que aí dá pra jogar coisa. É um negócio que você tem que se adaptar. Esse equipamento não é uma solução perfeita. Ele tem essa falha do rastreio ser pelo óculos. Mas também é um ponto forte o rastreio ser pelo óculos. Porque você não tem que ter um monte de catrapulho, um monte de fio. Um setup talvez difícil. Talvez você tenha que pregar uma caixinha, uma câmera na parede. Então, vai aí uma questão de você ver o que você quer. Praticidade ou qualidade. Que assim, a qualidade também não deixa tanto a desejar. De uma forma geral, pra jogos como Job Simulator, ele funciona perfeitamente. Job Simulator, pra quem não conhece, é um jogo que você interage com... O mundo ao seu redor, fazendo coisas cotidianas. Então, por exemplo, servir um restaurante. Você vai, frita um ovo, pega o ovo, quebra, bota a frigideira, enfim. Você faz vários trabalhinhos, assim. É um simulador de trabalhos. E você interage muito com o controle, com o mundo ao seu redor. E pra isso, ele funciona excelente. Assim, sem diferença nenhuma com o Oculus Rift, HDC Vive. Talvez seja até melhor que esses caras. Principalmente falando de Oculus Rift, eu acho que o rastreio dele deve ser melhor. Tem vários tipos de jogos pra realidade virtual. Todos eles são uma reimpressão do jogo. Da experiência de jogar num jogo. Quer dizer, os melhores jogos são assim. Por exemplo, Job Simulator, você interage com o mundo. Isso é uma coisa que não seria legal num jogo que não é em realidade virtual. Porque o lance da realidade virtual é você estar imerso na experiência. Então, você estar dentro do jogo, mexendo nas coisas, é o que torna ele interessante. Se você for jogar esse mesmo jogo com um mouse e um teclado, ou num joystick, talvez ele não seja tão interessante. Porque você só fica apertando botões. Você não tem trabalho de coordenação motora pra fazer as coisas. Que é um dos artifícios que a realidade virtual traz pra jogabilidade dos jogos. Dito isso, tem jogos que eles são uma releitura em realidade virtual. Por exemplo, Cubes VR. Cubes VR é Tetris. Só que em realidade virtual. E aí você pensa, por que eu jogaria Tetris em realidade virtual? Como que isso pode fazer algum sentido? Jogos como esse, eles retrabalham como um jogo efeito. Por exemplo, no Tetris, você tem que ir empilhando peças. E quando você forma uma linha, você perde a linha e ganha espaço pra colocar mais peças. Se você sobe com as peças até o final da tela, você perdeu. Se não tem mais espaço por peça, o jogo acabou. Então, no Cubes VR, o seu espaço, ele é meio que limitado por onde você alcança. No Cubes VR, as peças ficam caindo dentro de um quarto. E você pega essas peças do Tetris em 3D e rotaciona elas com a sua mão. E coloca em cima de uma barrinha. Essa barrinha é justamente a barrinha do Tetris. É uma reinterpretação da barrinha do Tetris. Seria o espaço 2D do Tetris. Você vai colocando ali até onde você alcança. Tem um teto, mas de fato o limite pra subir é a sua altura. O desenvolvedor sabia disso. E uma pessoa baixa, por exemplo, ia ter uma desvantagem com uma pessoa alta. E ele pensou, ah, eu vou reimplementar como que você morre no Tetris. No caso, como as peças ficam caindo dentro desse quarto, se você atinge 20 peças, você morre. Você perde. Porque você acumulou muita peça não posicionada. O problema não é nem fazer a linha pra sumir com os quadradinhos das peças. O problema é ter peça acumulada. No espaço 2D do Tetris tradicional, a quantidade de peças é limitada pelo tamanho da tela. No espaço 3D, como é na realidade virtual, a quantidade de peças é limitada a 20. Porque o desenvolvedor achou que esse era um bom número. O jogo passa com as peças caindo e conforme o tempo vai passando, as peças caem mais rápido. Então você tem uma frequência maior de peças, você tem que trabalhar mais rápido pra colocar ali. E você tem que fazer a linha de fato, porque eventualmente você não vai conseguir alcançar o teto das peças. E até porque pra você fazer ponto no Tetris, você tem que fazer uma linha. Na realidade virtual, apesar de parecer um negócio bem introspectivo, onde só você tá imerso naquela realidade, não precisa ser. Porque existem muitos jogos online que você pode compartilhar tanto com pessoas aleatórias da internet, quanto com um amigo seu. Então, duas experiências aqui que eu quero falar rapidamente é Hack Room e Onward. Onward, porque eu joguei com um amigo meu, e é um jogo de tiro, tipo Counter Strike. Ele é muito legal, é muito realista, você tem que recarregar a arma, tem que fazer uns negócios bem realísticos. E é uma experiência melhor ainda quando você tem alguém pra jogar junto. E o Hack Room, que é um jogo que conecta vários jogadores em salas pra fazer dungeons, quests, ou minigames de futebol e outros do tipo, paintball. É bem legal, o Hack Room é de graça, eu recomendo muito. Todos esses jogos, todas essas experiências, elas são projetadas pra repensar como você joga um jogo e como você interage com um jogo. Ele é basicamente um videogame novo no seu PC antigo. Quero trazer pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos negativos, é difícil jogar coisas com ele. As vezes a sua mão fica voando, a bateria sempre acusa baixo, e pra quem tem astigmatismo é um porre. Pontos positivos, ele é barato, ele funciona, não precisa de câmera externa, ele salva o ambiente de room scale. Bom galera, é isso aí, se você gostou, dá inscrito aí, dá um joinha pra ajudar o canal, ou então não faz nada também. Falou.